Laude da Oi, Fashion Rio, bombando, gente bonita, lotado, Smigol! Gente, sexta-feira, agora dá uma dica, Smigol, você que é um cara ainda anoitada, qual é a dica de hoje? Olha só, bombou mesmo aqui o Fashion Rio, rock e bola direto de dentro do Laude da Oi, um sucesso, rock e bola, pico de audiência, um espetáculo, mas hoje é sexta. Hoje tem Oi Noites Cariocas, no PMOA, um show zaço do Roupa Nova, e eu vou pra lá, você vai também, porque a Oi desbloqueou tudo, você vai comigo, vambora, vem comigo! O que eu sei é que jamais, não te esquecer, eu me agarro nessas fantasias! Serginho, Paulinho, Kiko, Nando, Klebson e Ricardo, meu irmão, esse é o Roupa Nova, esses caras são sinistros, meu irmão, olha aí, um tempão de estrada, e você, onde vai, lota, meu irmão, já viu como é que tá aí fora? Oi Noites Cariocas, bombando o Roupa Nova, parabéns, que fai, meu irmão! Que bom, que bom saber disso! Fiquei impressionado você ter decorado os nomes, que ninguém nunca declara! Parece escalação de futebol, meu irmão, mas aí, já deu um olho aí, viu, Oi Noites Cariocas aqui no PMOA, meu irmão, tá um visual maneiríssimo! E, meu irmão, vocês têm, ô, anos 80? Anos 90? 2000? Não tem essa! Vocês são sinistros, lota onde vai, meu irmão, é sucesso atrás sucesso, parabéns! É verdade, o Brasil inteiro a gente tá conseguindo, e agora principalmente com público de 14 a 25 anos, isso é demais, né? Essa estrada toda com um público maravilhoso, novinho! Depois de embalar tantas baladas românticas, tantos vucos foram feitos com essas músicas, né? Tantas gerações vieram, agora vem a mulher, cada curte também a Roupa Nova pra caramba! Com certeza, são os filhos dessas coisas que aconteceram! Pois é, e ontem também nós fizemos uma casa lá em Campo Grande, uma casa também que tem, assim, muita quantidade de público, né? São, parece que 7 mil pessoas, tava lotada e tinha 2 mil pessoas do lado de fora! Isso é muito bacana que tá acontecendo com a gente, que a gente, como o FH falou, a renovação tá vindo! Não, parabéns, né? O espetáculo tá lotado aí fora, eu já dei um rolê lá fora, tá lotado, o show vai bombar! E eu, pô, tava fazendo Fashion Rio, tava lá na batalha com o Fashion Rio! Aí eu trouxe a Júlia Saburosa, que é uma gata, porque o Roupa Nova, vocês são fashion, e ela vem entrevistar vocês também, irmão! Porque eu sou muito feio pra quebrar, trouxe uma coisa... Vai, vai, Júlia, vai você! Não, é o seguinte, saí lá do Fashion Rio, né? Lá do lounge da Oi, e quando eu falei, vou entrevistar a Roupa Nova, e veio uma pergunta que não quer calar... É uma Roupa Nova pro show? É, a gente sempre... Roupa Nova é sempre, né? Não só na roupa, mas na cabeça da gente, né? Isso é que é importante, saber que a gente tá sempre postando uma coisa nova pra galera! Não, mas vocês, vocês opinam lá na roupa, então, das meninas, que eu vi que elas têm o mesmo estilo, todas? Da orquestra? Não, a gente pede pra elas virem com uma roupa mais fechada, né? Que elas ficam ali no canto... É uma roupa mais fechada preto, a gente pede pra usar o preto, mas isso não significa que não possa ser uma sainha curtinha, uma calcinha bonita... Uma perninha de fora, né? Lógico! Então essa eleição é pela perna ou pelo dom musical? Com certeza, com certeza, é claro! As pessoas estudam muito, ficam muito tempo estudando violino, ficam muito tempo estudando cello, muito tempo estudando viola, mas é pela perna! Agora a gente não vai perdoar o público, tá bom? A gente vai lá ver como é que eles estão vestidos, se eles estão de roupa nova ou não, tudo certo? Vamos pro show! É o Roupa Nova no Oi Noite Carioca! Música 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 rir. Não, o inverno dura dois dias, né? Com 15 graus, dois dias tomando dá 30 graus, não? Dura dois dias? Eu acho que dura duas horas. Mas vem caçar com uma amiga super in na moda, que é ela que tá de luva. É isso, né? E você anda com o pessoal da moda. O pessoal da moda sempre acontecendo, sempre inventando moda, né? Mas tá de calça skinny, você acompanha, porra. Não, vamos levantar. Olha o estilo, olha. Ele acompanha a moda, não quer assumir, é isso? Acompanha a moda. Eu não sou muito fashion victim, não. Mas, me diga. Quando o cara tá sarado, bombadão forte, bem na fita, ele mete essas manguinhas aqui, ó. Que eu não sei o nome aqui, ó. Bração sarado, tá bem? Tá malhando? Não, o Smeagol também falou fashion victim. Fashion victim. Olha, corrigindo ainda. Você tá super in na moda, cara. Tá vendo? O Bruno tá bonitinho. O Bruno é... Tá ainda premiado, apresentador premiado. É, parabéns. Parabéns, o senhor. Viu? Viu? Tá sabendo? Tô sabendo. É, a premiada apresenta. O Silvio Santos. Obrigado, aqui, o Silvio Santos. Pô, Júlia, aí. Que showsasso, cara. Tô emocionado. Dona, dona. Pra mim é tudo. Cara, eu adorei que você veio fazer essa cobertura aqui comigo, cara. Também, Smeagol. Pra mim, é emocionante. Eu adoro roupa nova, cara. Tô emocionado. Aí, valeu. Eu gostei muito que você veio, pô. A matéria ficou show. Valeu. Amanhã, Nath Roots, aqui no Oi Noite, cara. Valeu. Valeu, você. Pô, cara. Vamos curtir o show. Valeu vocês aqui amanhã também. Valeu. Eu tô rindo pra caralho. Thank you.